Oi gente, tudo bem com vocês? Substitua o pão por essa delícia low carb. Só três ingredientes, facinho de fazer e fica muito, muito bom. Então vamos à receita. Você vai começar batendo dois ovos, meia xícara de farinha de amêndoas, temperos a gosto. Eu usei uma colher de chá de alho em pó e uma pitada de sal. E aí você vai misturar. Já conhecem o meu livro com 500 receitas low carb para quem quer emagrecer e para quem tem diabetes? Receitas rápidas, práticas, saborosas, sem açúcar, sem trigo, de baixo carboidrato, testadas e aprovadas para todas as refeições do seu dia. O link com mais informações eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Muito bem! Por fim, você vai colocar 150 gramas de mussarela ralada, assim, mais grossinha, e vai misturar na massa. Feito isso, você vai passar para uma assadeira que possa ir ao forno ou na airfryer untada com azeite. Por cima, eu coloquei queijo parmesão ralado, mas é opcional, se você não quiser colocar, não precisa. E aí vai levar ao forno médio, de 15 a 20 minutos. Fica de olho porque fica pronto bem rapidinho. E tá prontinho, minha gente! Delícia de receita para substituir o pão. Até eu me surpreendi com essa receita. Fica muito, muito gostoso. Faz aí, depois volta aqui e me conta. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você já curtiu, deixa aí pra mim um joinha, que me ajuda muito aqui no canal. Já se inscreve, pra você não perder mais nenhuma receita como essa. Compartilha esse vídeo com quem quer emagrecer e com quem tem diabetes. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo! Um beijão e até o próximo vídeo!